Alexandre de Moraes, pela segunda vez, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Por cinco votos a dois, os ministros do TSE condenaram o ex-presidente por crime eleitoral cometido durante as comemorações do bicentenário da independência em 2022. E a mesma punição foi dada ao vice na chapa do Bolsonaro, Braga Neto. O último a votar foi o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, e no voto ele ironizou a presença do empresário Luciano Hang ao lado de Bolsonaro no evento de 7 de setembro do ano passado em Brasília. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena de vida patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário, não, ela é campanha, campanha, clara campanha. Vamos comentar daqui a pouquinho, antes, vamos ver o que disse Bolsonaro, ele declarou que a intenção de Moraes é alijá-lo da política. O que o senhor dizia? Você vai morrer em casa, vai ser um esposo e vai recorrer para a sogra. O que está fazendo com a estratégia lá? Você vê que não tem estratégia. A estratégia é o que ele chega de Moraes quer. O que nós sabemos que ele quer? Nem da luta, presidente. Ele quer alijá-lo para a política. Consta, vamos lá. Falei, inclusive, no Sem Filtro, umas duas semanas atrás, sobre esse assunto. Qual é o abuso de poder político e econômico naquele 7 de setembro do ano passado, se o Bolsonaro separou muito bem o evento oficial de manhã em Brasília, do evento que houve depois em Brasília, ali naquele gramado em frente ao Congresso, e do evento do qual ele participou em Copacabana, no Rio de Janeiro. Não me consta que houve dinheiro público empregado na realização dos eventos não oficiais. E qual é o problema, consta, de você receber convidados no palanque oficial e eles estarem vestindo verde? Porque a gente tem a certeza de que a toga dos ministros do STF não é verde-amarela. Ela é negra, ela é preta. E jamais será verde-amarela, pelo jeito, para alguns, consta. É, não, se fosse uma roupa vermelha com uma foice e um martelo, o ministro que diz que quem fala que comunismo ainda é uma ameaça, precisa estudar, estaria mais tranquilo. Veja que exala ódio o ministro Alexandre de Moraes. Além de ter virado um personal stylist, um comentador de modas, pode ser contratado pela revista Caras agora, ele exala ódio, ódio de um empresário que paga milhões e milhões, bilhões, quiçá, em impostos. Impostos esses que ajudam a pagar os trocentos de seguranças com carro blindado que o ministro usa porque não consegue sair na rua do país, ou lagostas, vinhos caros que eles têm o hábito de consumir lá no Supremo Tribunal Federal. Então, é um desprezo, é um desdém por alguém que cria milhares de empregos, riqueza no país, né? Porque está do lado errado da ideologia. Defende sempre os parasitas e critica o verde-piriquito, com um certo sarcasmo e desprezo e ódio, porque prefere, obviamente, o urubu togado. Agora, abuso de poder é usar os correios, como o governo Dilma usou, né? De maneira totalmente partidarizada. Isso é abuso de poder. Se existe o Instituto da Reeleição, você vai fazer o quê com o presidente que disputa a eleição? Ele não pode mais fazer campanha. Porque se ele sai de uma cerimônia do bicentenário como chefe de Estado e vai para Rio de Janeiro, que não é Brasília, não é mais capital, né? Há muito tempo. E vai lá participar de alguma coisa festiva. O que ele faz? Ele se divide ao meio? É que nem o Visconde partido ao meio do escritor italiano lá, esqueci o nome famoso, na verdade vem do outro, do pensador religioso. Mas o que ele vai fazer? Não dá para ele se dividir ao meio e ficar o presidente e o candidato. Então, tudo isso é ridículo, tudo isso é enviesado. É um duplo padrão seletivo. A Dilma podia dar entrevista de dentro do Palácio do Planalto, o Bolsonaro não. A Dilma podia usar os Correios, uma estatal, para fins partidários, o Bolsonaro não podia ir, ele na física, subir num palanque com ninguém. Então, tudo isso é muito absurdo. E o presidente está certo, né? O ex-presidente. É óbvio que se trata de uma perseguição política. Tem uma entrevista no Globo, esse final de semana, de um desses pensadores tucanos, né? Dizendo que o Brasil, a direita brasileira, lidou melhor com a sua extrema direita. Que os direitistas no Brasil conseguiram conter a ameaça bolsonarista e que os americanos não conseguiram fazer o mesmo com o Trump. Bom, é óbvio que se trata de um tucano que quer empurrar aquela tese da direita permitida, que na verdade é a esquerda envergonhada, que são os próprios tucanos, né? O Trump, ele vai ser candidato, tudo leva a crer, e com boa chance de vitória, cada vez cai a ficha para muita gente aí nos Estados Unidos. Por quê? Porque o grau de aparelhamento aqui não chegou ao grau brasileiro. No Brasil, estão fazendo de tudo para que Bolsonaro não tenha a menor chance de disputar, porque sabem que ele teria tudo para voltar ao poder, até porque o desgoverno que eles ajudaram a voltar à cena do crime já está colocando tudo a perder e não só transformando o Brasil num párea internacional, alinhando o Brasil ao que há de mais nefasto no mundo, como destruindo a economia e o legado positivo, a herança positiva do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Agora, eles esquecem que o Bolsonaro vai poder fazer campanha para alguém. Vamos fazer o quê? Ele está inelegível junto com o militar lá, que ia incomodar um pouco os militares, talvez eles parem de pintar um ou outro asfalto aí de amarelo, mas vamos fazer o quê? Bolsonaro está proibido, então, de participar de uma campanha, de apoiar publicamente um nome? Porque se ele apoiar a Michele, se ele apoiar alguém assim, tem peso, né? O brasileiro está cansado da injustiça e da perseguição. Então, eles estão usando aí uma estratégia meio arriscada, meio exagerada dentro do autoritarismo deles e pode virar um efeito bumerão. A ideia é muito clara de que não haja oposição. De novo, voltamos a um regime totalitário, ou a ideia de implantar um regime totalitário que a gente já tem vivido de várias maneiras aqui no Brasil. E tem a questão, vamos lá falar um pouquinho, o Silvio escreveu a capa da Revista Oeste sobre esse assunto, a questão do aeroporto de Roma. O ministro do Supremo, o Dias Toffoli, determinou que a Polícia Federal indique um perito para acompanhar o acesso do Alexandre de Moraes e dos parentes dele, do ministro, as imagens do bate-boca, se muito, no aeroporto de Roma. Isso foi em julho, até agora a gente não viu as imagens. É algo que foi registrado por câmeras de um circuito de segurança do aeroporto de Roma. E o Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do Alexandre de Moraes, que na condição de assistente de acusação, solicitou que seja agendada uma data para esse material, para essas imagens serem apresentadas na sede do STF. No dia 17 de outubro, o Toffoli aceitou o Moraes como assistente de acusação, um inquérito sobre esse episódio lá no aeroporto de Roma. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a intusão do ministro. E segundo o recurso da PGR, segundo os especialistas, quem realmente entende disso, o assistente de acusação só pode ser usado quando o investigado se torna réu. E o caso ainda está na fase de inquérito. O ministro diz que não pode ser assistente de acusação porque ele é, teoricamente, a vítima. Não, porque ainda está em fase de investigação. Então você não definiu ali quem é o agressor, quem é a vítima. Há um agressor, há uma vítima. Foi só um bate-boca. Então, Ana, primeiro que você, depois do Silvio, está tudo errado nesse caso desse aeroporto de Roma. Serviu como sendo já aqui, como cortina de fumaça, para aquela fala do Barroso no Congresso da UNE. Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas é impressionante que até hoje, se essas imagens mostrassem alguma coisa contra o ministro e a família dele, eu vou ficar muito surpreso se mostrarem. Mas a gente já teria visto, não é, Ana? Exatamente. Eu vou fazer um comentário rápido, porque o Silvio escreveu um brilhante artigo de capa da Revista Oeste essa semana. E está aí a capa da Revista Oeste. E o Silvio coloca de maneira cronológica e detalhada tudo o que o Brasil vem sendo submetido desde o dia 14 de julho, quando a República Brasileira quase caiu no aeroporto de Roma. E tudo isso para esconder o nós derrotamos o bolsonarismo do Barroso, que aí sim, ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos a censura. Num palanque político da UNE, para o STF soltar uma declaração oficial dizendo que não, aquela era uma opinião do ministro Barroso, é porque o nós derrotamos o bolsonarismo foi grave. Então, eles precisavam de uma mega cortina de fumaça e as imagens não chegam. E quando chegam, elas chegam exatamente com uma notinha da polícia da Itália. Essa notinha, o Silvio encontrou a nota e colocou no artigo dele. e a nota diz o seguinte, repara-se o único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade. Nessa circunstância, esse último, provavelmente exasperado pelas agressões verbais recebidas, estendia o membro superior esquerdo, passando bem perto da nuca do antagonista, que ao mesmo tempo, fazia a mesma ação utilizando o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Barsi de Moraes. Ou seja, foi bate-boca, aquela coisa de mão para cá, mão para lá, e no entanto, busca apreensão de celulares, celulares que não foram devolvidos até hoje. Eu vou jogar para o Silvio, porque o artigo do Silvio é brilhante, mas é tão difícil de explicar para um americano ou qualquer outra pessoa que more num país onde as leis são respeitadas, a bola é sua, Silvio, porque é inacreditável que estamos vivendo no Brasil com Alexandre de Moraes e esse STF militante e ativista. Ana, como você citou a capa da Revista Oeste dessa edição, há 100 dias o Brasil vive o maior caso de abuso de autoridade da história do Supremo Tribunal Federal. Então, pela primeira vez, um magistrado também é vítima e acusador, assistente de acusação, de uma acusação que sequer existe, de uma denúncia que sequer foi feita. Mas esse processo kafkiano que vocês descrevem, é importante esse ponto que você traz em relação ao nós derrotamos o bolsonarismo e acho muito válido, Ana, porque nós repisamos esse ponto sempre. Talvez sejamos os únicos que não esquecemos o que aconteceu no dia 12 de julho num congresso da ONU em Brasília, à noite, quando o ministro Luiz Roberto Barroso ainda não era presidente da corte, mas já sabia que seria, se sentiu à vontade diante de uma plateia comunista de jovens da União Nacional dos Estudantes, que é comandado pelo PCdoB desde sempre, ele afrouxou a gravata, microfone em punho, e se sentiu à vontade para dizer eu sou um de vocês, eu estou aqui com vocês, porque nós juntos derrotamos o bolsonarismo. Claro, estava sendo contestado ali pela plateia e talvez isso ajudou a insuflar-lo, vamos dizer assim. Isso foi a maior manifestação político-partidária cabível dentro da lei do impeachment, e tanto que foi protocolado por um grupo de senadores, parado na mesa do senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, como todos os demais pedidos de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas absolutamente inquadrável. Atividade político-partidária, desde 1930, aliás, o integrante do Supremo Tribunal Federal, em 1930, que é da década de 30, quando acontecem os congressos da UNE, um representante do Supremo Tribunal Federal jamais tinha pisado num palanque político daquele. Então, dois dias depois, estamos falando de 14 de julho, acontece esse entrevero no saguão do aeroporto Leonardo da Vinci, por volta das 7 horas da noite, horário local, amplamente cercado de câmeras de segurança, o ministro Alexandre de Moraes, seu filho, Alexandre Barsi, de 27 anos, que usa óculos. Atenção, isso é um detalhe importante nessa trama. Eles são abordados por um trio de brasileiros, os Mantovani, que moram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, e o genro do casal. São abordados, e dentro daquela confusão, segundo o ministro Alexandre de Moraes, reportou num boletim policial, ele é chamado de comprado, comunista e bandido. E o filho dele, nesse entrevero, teria levado um sopapo no rosto, um tapa na cara. Algo que o relatório da Polícia Federal, confeccionado por um agente, e não por um perito, atenção para esse detalhe também, já falo já, e o relatório da Polícia Italiana. Nenhum dos dois conclui que houve o tal Tabef. Pois bem, as câmeras de segurança, depois de 100 dias, que registraram essas imagens, até hoje, não se sabe o que essas imagens, que história essas imagens contam. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli determinou que essas imagens são sigilosas. Por quê? Para preservar quem? Se a família Mantovani, que teve de prestar um depoimento à Polícia Federal, sem advogados, quando desembarcou no Brasil, teve a vida exposta pela imprensa, foi chamado de selvagens pelo presidente da República. O ministro Flávio Dino, que tem a sua própria polícia, como ele mesmo diz, ele é o dono da Polícia Federal hoje no Brasil, colocou a polícia contra essas pessoas. A ministra Rosa Weber, que presidia a corte, determinou o envio da Polícia Federal para a busca e apreensão de celulares e computadores. Até hoje é um mistério, o que eles foram buscar? O carro foi vasculhado, e nós não conhecemos as imagens. Dito isso, o relatório feito por um agente, entregue em setembro, se tornou conhecido, tem lá 50 páginas, repletas de frames, que são prints de tela das câmeras, mas as imagens não foram divulgadas. Chega às mãos da Associação Nacional dos Peritos, e os peritos dizem, por que nós, que somos funcionários de carreira, este é o nosso ofício, não fomos convocados, designados para desempenhar, com rigor científico, a tarefa. E o que acontece? A Polícia Federal, do senhor Flávio Dino, resolve processar a Associação dos Peritos. Desaforados, como ousam contestar o trabalho de um agente que não é do ofício, que não é do ramo. E aí, do gabinete do ministro Dias Toffoli, nasce, talvez, segundo o próprio Ministério Público, um dos maiores absurdos jurídicos já cometidos na história da Suprema Corte. O ministro Dias Toffoli determina que Alexandre de Moraes será o assistente de acusação na fase de investigação, algo que vai contra qualquer legislação em vigor no Brasil, a Constituição, o Código de Processo Penal, e a história da própria Corte. O ministro Alexandre de Moraes é designado para ser o parquê na acusação em que ele é a vítima e, em última instância, será também o juiz da causa. Então, o Ministério Público se rebela e o ministro Dias Toffoli dobra a aposta, mantém o sigilo, determina que o Ministério Público fique fora dessa, porque o ministro Alexandre de Moraes desempenha todas as funções possíveis num caso em que ele está envolvido. Como nós, evidentemente, não coadunamos, compactuamos com nenhum tipo de agressão, a gente só quer que a Constituição seja respeitada e seus princípios republicanos, a legalidade e a igualdade. Mas, para isso, é preciso primeiro provar que houve agressão e também que isso ocorra no juízo certo. Primeiro porque foi na Itália, não foi no Brasil. E segundo porque ninguém ali tem foro privilegiado. É, eu nunca vi um caso de suposta agressão levar à apreensão de celulares, de computadores, devassa na vida das pessoas, como é que se chama? Perícia em automóvel, porque a família Mantovani teve automóveis revistados, revirados, é algo inacreditável. E são imagens, gente. A gente tem as imagens, é algo concreto. Será que a gente não pode olhar? Ah, porque não divulga logo. Ou será que aquela ilustração que o Grobo fez, essas aí, será que elas estão adicionadas ao inquérito investigativo? E eu vou entregar a minha idade aqui, eu sou o decano da turma, eu sou o mais velho. Esses desenhinhos do Grobo, em que o filho do Alexandre de Moraes, que já tem 27 anos, virou um adolescente poeril de cabelinhos encaracolados, me lembra muito uma série que, se não me engano, produzida na década de 60, na década em que eu nasci, do Batman. Não sei se vocês chegaram a ver algum episódio desse. Só faltou nessa ilustração do Grobo, consta, aqueles Paul Zapt. Sabe como é que é? Eu pensei nisso também, na Côme. É, mais ou menos isso, né? Agora, bom, em primeiro lugar, é muito patético no que se transformou o nosso jornalismo, né? Isso é o maior grupo de comunicação no Brasil. Olha só o nível, né? Substitui o jornalismo básico de procurar a verdade, de respeitar os fatos, e cria uma narrativa endossando a narrativa do ministro, como se verdade fosse. Sem nenhuma preocupação em estabelecer a verdade, né? E o quanto ao foro e a punição e tudo é porque agora qualquer crítica ao ministro Alexandre é tratada como um ataque ao Estado democrático de direito. Então, esse é o truque aqui, né? É confundir a figura do Alexandre com a própria Constituição e a instituição do STF e por aí vai. É assim que faz todo imperador totalitário. Quanto a essa charge patética do Globo que nós somos os únicos, eu acho que todo domingo que surge o assunto, está lá o Batman batendo no Robin. Pou!